Oi, Laletes! Tudo bem? E no vídeo de hoje... O vídeo de hoje, na verdade, é uma continuação do vídeo de terça-feira, que foi ao ar essa semana. Antes daquele vídeo eu dei faxina no banheiro, na cozinha, fiz jantos também, mostrei um pouquinho, assim, do meu dia a dia também pra vocês. E hoje é a continuação, porque acabou que não deu pra fazer a faxina toda num dia só. Olha, tá tanta bagunça, casa, que não deu pra fazer tudo num dia só. Também comecei tarde, né? Confesso. Mas hoje é a continuação, então vambora, porque hoje tem quarto e sala pra arrumar. E o quarto, já estão vendo aqui, né, um spoiler, né, do que vem por aí. A sala vai me dar a mesma coisa. Ainda tem meu guarda-roupa aqui atrás, olha, que tá... Pelo amor de Deus, tá só a hora da morte. Enfim, gente, vamos começar esse vídeo. Eu tenho muita coisa pra fazer. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar meu like. Aproveita também pra se inscrever aqui no canal, assim como esse, tem vários vídeos por aqui, hein. E vambora pro vídeo. E olha o estado, gente, do quarto. Ah, que cama pra fazer ainda. A sala que eu falei pra vocês, gente. A sala. A mesa. A mesa serve pra quê? Pra botar treco. Mas o resto da sala é mais tranquilo, né? Como vocês sabem, não fica muita bagunça aqui, não. Tem uma máquina também ali, ó, que tá com roupa ali pra bater também. Então vambora, gente, porque tem muita coisa pra fazer. Muita coisa hoje pra fazer, muita coisa pra arrumar, né? Que vocês sabem que eu não sou muito fã de arrumar, né? Dá pra perceber. Dá pra perceber. Gosto mesmo de colocar a mão na massa e limpar, né? Porém, né? Eu faço a bagunça sem que arrumar, né? Então vambora agilizar isso aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto